Muito bem, paz do Senhor a todos, amém? Então me assento, por bondade, também queremos cumprimentar todos os nossos irmãos telespectadores. Hoje nós estamos aqui na quinta da vitória, da campanha, da bênção, né? E quando a gente fala de vitória, a gente fala que grandes lutas vêm, né? Só é vencedor quem luta. Você já viu um vencedor sem lutar? Não existe vitória sem combate, não é verdade? Às vezes a gente quer a vitória, mas não quer a luta. A luta, queridos, nos dá estrutura e nos dá suporte para a gente ser vencedor. Amém? Amém, que bênção. Deus que abençoe você que está aí também nesse leito de enfermidade, no hospital, você que está na sua casa. Com certeza Deus tem uma bênção toda especial para o seu coração. Você tem convidado alguém para vir aqui na quinta da vitória? Ou você está vindo sozinho? A minha menina que diz assim, ó, pai, não pode ser egoísta, né? Às vezes a gente quer a bênção só para a gente. A gente não quer compartilhar a bênção. Traga alguém, né? Você pode trazer a sua esposa, sua esposa, seus filhos, o cunhado. Pode trazer até a sogra se você quiser. Traga qualquer pessoa. Compartilhe Jesus Cristo, né? Jesus é bom demais. Aleluia. Eu sempre digo, Deus quer nós só para Ele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas nós não podemos querer Deus só para nós, viu? É para compartilhar Deus. Então, quinta-feira que vem, você vai abençoar alguém. Você vai trazer. Até porque, queridos, é um dos princípios de ser abençoado, tá bom? Quando a gente abençoa as pessoas. Então, traga alguém aqui para a Quinta da Vitória. Nós temos os nossos cultos à tarde também. Amanhã à tarde, um grande culto. É a tarde da vitória. Na segunda-feira também. Almoçando com Deus. Quem aqui já veio almoçando com Deus? Levante a mão. Olha só quantas pessoas. A gente está aqui toda terça, todas as quinta-feiras. É um horário estratégico. Meio dia e vinte a gente começa o culto. Por isso que a gente diz almoçando com Deus. Volta e meia, eu convido alguém. Alguém diz assim, mas o que é servido lá? A gente serve aqui pão vivo que desceu do céu. Com a água que choca para a vida eterna. Jesus Cristo, meu irmão. Almoce antes ou depois. Mas venha o culto almoçando com Deus. É uma bênção de Deus. A gente está toda terça e quinta-feira aqui. É uma bênção também. Já disse que amanhã nós temos o nosso culto à tarde. Só para lembrar, os nossos pastores, presidente. Pastor João Seno, Pastor Roberto. Não estão aqui entre nós porque estão em viagem convencional. Mas amanhã já estarão voltando. Sábado à noite. Vai ter um grande encontro da Meloade. Que todo o campo. Meloade que é a mocidade de jovens. Os jovens aqui da Igreja Assembleia de Deus. Então eles vão estar todos aqui. Essa igreja vai estar super lotada. Tanto a nave do templo, quanto as galerias. Então a partir das 18 horas a igreja já está aberta. 19 horas eles começam com os louvores. Essa é uma bênção de Deus. Você que é jovem, venha também. E traga o seu filho e o seu sobrinho. Vai ser muito bonito aqui no sábado à noite. Domingo pela manhã é uma grande escola bíblica dominical. Domingo à noite também é um grande culto da família. Quem já vê um culto no domingo à noite aqui? Levante a mão, por favor. Olha só, muito obrigado. Venha domingo à noite. É o culto da família. É muito bonito aqui. A gente ministra a bênção de Deus sobre as famílias. Ministrações de louvor. Nosso coral, nosso orquestra. O pastor sempre pregando. Então venha no domingo à noite. 18 horas a igreja já está aberta. Mas 19 horas a gente dá início com os louvores. Então você é o nosso convidado para estar aqui. Terça-feira vai ser um grande culto em ação de graças. O culto é para Deus. Mas vai ser em ação de graças pela vida do nosso pastor, vice-presidente, pastor Roberto O'Weillen e também a sua esposa, a irmã Irene, vão estar aniversariando. Então terça-feira você também é convidado para estar aqui entre nós. E a obra de Deus não para. Quem trouxe os seus dízimos e missões, de repente você pergunta assim, mas eu posso ser um contribuinte? Obviamente que sim. Aqui a gente não força. Você observa que a gente não fica falando em dinheiro, mas se você quiser contribuir para a obra de Deus, você pode chegar lá atrás da nossa tesoureira lá, Mãe Isaías, a irmã Silésia e você pode trazer o seu dízimo, você pode trazer a sua contribuição de missões. Nós temos mais de 115 famílias que são sustentadas por essa igreja. Então, todos os continentes do mundo, aqui no nosso estado, no nosso Brasil, são sustentados por aqui, através desse carnê de contribuição de missão. Se você quiser ser um parceiro na obra missionária, passe lá e peça um carnezinho. Eu quero um carnezinho para me ajudar os missionários. Ajuda é voluntário, é aquilo que você puder, que estiver dentro do seu orçamento, e aquilo que tiver no coração. Não adianta a gente trazer coisa, se não tiver no coração, só para chamar atenção, isso não vai funcionar em nada. Então, passe ali e acerte com os seus dízimos e missões. Quero apresentar, nos dá a honra e o prazer de estar entre nós, evangelista e irmão John Simon, da cidade de Sar, que está aqui. Deus que abençoe, nosso companheiro, que está aqui entre nós, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem toda especial aos nossos corações. Deus que abençoe, sinta-se a esposa e o filho, onde está a esposa e o filho, estão aqui. Deus que abençoe, é um prazer ter vocês, juntamente com a gente. Aqui nesse lado aqui, quantos nos dão a honra pela primeira vez aqui na noite da vitória. Levante a mão. Nós queremos conhecer você. Onde nós temos alguém? Não temos ninguém? Muito bem. Aqui nessa parte do meio. Temos aqui o nosso irmão, mais aqui um casal, dois jovens aqui entre nós. Aqui na frente mais alguém. Lá atrás temos alguém que veio pela primeira vez. Temos lá atrás algumas mãos levantadas. Aqui no meio também. Nesse lado esquerdo aqui, deixa eu ver se tem alguém. Pela primeira vez. Lá atrás, temos alguém também que nos dá a honra da sua presença. Fique em pé, por favor. Nós vamos dar uma saudação de boas-vindas. Depois nosso grupo de louvor vai se administrando louvor. E você vai aproveitar nesse momento. E você vai dizer alguma coisa de Deus para a pessoa que está perto de você. Como é bom a gente estar perto de quem tem a benção. Não é bom a gente estar perto de quem tem a benção, irmãos. Até uma palavra que ela fala assim, parece que é Deus falando com a gente. Como é ruim a gente estar perto de uma pessoa que está sempre mal-humorado. Já vi uma pessoa que está sempre com aquela cara fechada. Sempre tem uma palavra pessimista, negativa. Tem gente que onde chega, o ambiente cai por terra. Ele deixa todo mundo de cama. Ele vai fazer uma visitinha de cinco minutos. Todo mundo vai para o hospital quando ele vai embora. Tem tanta coisa ruim que ele fala. Mas aqui, meu irmão, é a casa de Deus. Aqui é a casa de oração. Nós vamos compartilhar a benção de Deus. Nós vamos dar uma saudação de boas-vindas. Depois o grupo de louvor vai se administrando louvor. E você vai esbanjar Deus aí para a pessoa que está bem pertinho de você. Amém? Levante a sua mão.